E aí pessoal, beleza gente? Bom, é isso. Pode parecer loucura, mas bem-vindos ao nosso sétimo e último vídeo, por enquanto, da nossa série principal desse jogo de plataforma que, além de ser difícil, tem uma história que, como eu disse na minha game play dos primeiros capítulos desse jogo, é uma lição de vida e que nada é impossível quando pessoas te apoiam, ou, digamos, uma parte de você decide cooperar com você mesmo, que foi exatamente isso que aconteceu no final do último vídeo, que saiu antes de ontem, quarta-feira, que foi a game play completa do capítulo 6, reflexão, que inclusive, sexta-feira passada, eu trouxe, não estava nos meus planos, mas eu, meio que eu fiz um vídeo exclusivo da cutscene inicial do próprio capítulo 6, separado da game play do capítulo 6, que foi o vídeo de quarta-feira, antes de ontem, que se você não assistiu, se bem que começar o último vídeo, por enquanto, se você não assistiu, eu vou deixar na descrição a playlist completa, pra você assistir todos os vídeos de uma vez, ou, se você perdeu algum, todos os vídeos estão na playlist, pra você dar uma conferida. Bom, depois da conclusão do capítulo 6, e depois de, da própria Madeline descobrir que eu sou a versão pragmática, Badeline, tinha medo, de que a Madeline abandonasse ela, a versão, a versão, como o próprio Theo disse, a versão gótica da Madeline, elas conversaram, e agora, elas vão trabalhar juntas, para tentar escalar a montanha de novo, Já que, o começo do capítulo 6, já que, o começo do capítulo 6, a versão maligna, fez com que ela, caísse até a base da montanha, e agora, vamos ter que escalar tudo de novo, porém, Graças a uma, uns bons conselhos, da querida vovó, que mora, na base da montanha celeste, Madeline e Badeline, agora, se entendem, e, Madeline está, disposta, a escalar a montanha de novo, só que agora, com a ajuda da Badeline, e com o apoio do Theo, também, por, ter ficado, com a mochila dela, para que ela, possa subir, até o cume da montanha, que é o próprio nome, do capítulo, de hoje, e as duas juntas, agora, tem, uma habilidade, de, dash duplo, double dash, e, sem mais delongas, vamos para, a gameplay do capítulo 7, e, logo depois, para, o epílogo, de celeste, o final, da história principal, então, capítulo 7, o cume, agora, e, inclusive, vocês podem perceber, double dash, e, inclusive, falei na gameplay do último capítulo, que, o último capítulo, não possuía, nenhum morango, para coletar, diferente, do capítulo 6, esse capítulo 7, de hoje, possui, um total, de, 47 morangos, possíveis, de coletar, e, se eu não me engano, eu tenho, exatamente, todos, os, 123 morangos, de, todos, os, cinco capítulos, anteriores, da nossa série, de celeste, e, para eu poder destrapar, o melhor final, de celeste, eu preciso coletar, pelo menos, oh, caramba, deve ter alguma coisa ali, pelo menos, 27 morangos, para, totalizar, 150, e, 50, tentar, coletar, os morangos, o mais rápido, porque, outra coisa, que tem, nesse capítulo, é que, digamos, que, iremos passar, pelos capítulos, anteriores, de novo, o mais rápido, Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Dchau. Tchau. 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 Eu vou correr algumas vezes. Ok, aqui... É diagonal o jogo. Ae! Ahá! Falta 16. Mandou bem naquela parte. Olha só você. Senhorita Positividade aqui. Você é tão boazinha. Não força a barra. Capítulo 3. Já temos o morango ali. Vamos dentro. E vamos lá! Primeiro. O que é isso? 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 hã Esse não é difícil hã Eu tô apertando para a diagonal mas não vai Ah eu não posso dar o dash agora Ah, agora é sim! Ah, é sério? Calma aí! Ah, eu encostei! Agora vamos lá para o capítulo 4 Espero que o Sr. Oshiro esteja bem Por quê? Ele te tratou como lixo É, mas ainda me importo com ele E você não precisava explodir com ele daquele jeito Que se dane! É sério, você é agressiva demais Bem, você coloca muita energia em pessoas ruins que vão acabar te machucando O Sr. Oshiro não é uma pessoa ruim Ele se transformou num monstro Ele tentou te machucar E agora você está defendendo ele? Não estou defendendo ele Eu estou do seu lado aqui Estou brava com ele também E talvez eu ainda estivesse preso naquele hotel Se você não tivesse aparecido Mas eu ainda espero que ele esteja bem Certo Me desculpe Por ter explodido com o Sr. Oshiro Tudo bem Agora é coisa do passado E 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 agora é coisa do passado Ah E agora é coisa do passado É, eu acho que Vou deixar pra lá e vamos Continuar 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 Ah! Ah! Eu odeio essas bolas de neve, não é para estar me machucando, mas tá, e muito! Ah! Ah! Ok, aqui eu entendi. Nossa! Nossa! Tá! Nossa! Ah! Abertura 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 Ok, esse morango não é tão difícil assim Abeltura Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. É, fiquei na dúvida se a gente ia conseguir. Talvez você estivesse certa. Talvez isso seja muito perigoso. Tchau, tchau. Eu acredito em você. Isso significa muito pra mim. Tchau, tchau. O melhor capítulo. Capítulo 5 Tchau, tchau. 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 O que é isso? 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 Os metros finais A gente está muito perto A gente vai conseguir Sim O que houve? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Eu estava te atrasando Preciso aprender a confiar em você A culpa não é sua? Eu tentei te deixar para trás E sinceramente Eu estive tentando te deixar para trás Eu que peço desculpa Eu queria ter tentando entender você antes Eu queria ter tentado entender você antes Eu era muito orgulhosa Ou teimosa Ou algo assim A gente desperdiçou tanto tempo e energia? A gente desperdiçou tanto tempo e energia Estou feliz que a gente desperdiçou tanto tempo e energia Estou feliz que a montanha tenha te trazido 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 Eu preciso muito fazer isso Finalmente estou começando a entender porquê Vamos acabar com isso Capítulo 6 Quantos morangos faltam? Três? Eu não sei se tem morangos aqui Espero que tenha Ok, para cá não tem nada Eu não sei se tem morangos Ah, é aqui então As pedras Para liberar o último coração de cristal Ok, tem morango aqui também Só preciso de três Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Só falta um morango Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá Vamos lá, vamos lá 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 Ok, o Beto mudou Agora está soprando de baixo para cima É É Vamos lá Tchau, tchau. 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 É o momento. Tchau. 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 Finalmente. A gente conseguiu. Tchau. 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 mais este corpo, mas você ainda vai existir, você era parte de mim antes da gente chegar aqui, sim eu sei, mas vou precisar que você me ouça, mesmo que eu não possa mais falar com você em pessoa, eu não quero voltar a ser como era antes, antes da montanha não se preocupe, também não quero voltar para o que era quero muito que a gente trabalhe junto de agora em diante acredito em você mas ainda estou nervosa então, o que a gente faz agora? vamos aproveitar isso um pouco finalmente conseguimos chegar ao Come e concluir mais um capítulo que jogo, que história e que lição de vida maravilhosa durante essa minha série inteira de Celeste, eu não lembro se eu mencionei mas por que o que pareça, nessa semana teve o carnaval, né? e por que o que pareça, Celeste foi desenvolvido por uma equipe brasileira não é à toa que no ano que foi lançado, 2018, foi considerado o jogo do ano em gameplay, em artes, em tria sonora enfim, Celeste é uma obra-prima é só isso que eu posso dizer mesmo tendo morrido muitas e várias e infinitas vezes esse jogo de plataforma dá vontade de jogar cada vez mais e mais e parece que o senhor Oshiro vai deixar o hotel aberto eobserver Amém. Obrigado por jogar e o epílogo consegui coletar exatamente o número de morangos necessários. O pássaro, Theo e a vovó. Bem-vinda de volta. Madeline. Você conseguiu chegar ao Kumi? Sim, nós conseguimos. Foi incrível. Lindo, não é? Eu não achei que ia valer a pena. Mas valeu muito. Eu devia ter te dado o meu celular para você poder tirar a selfie definitiva. Boa noite a todos. O que você está fazendo aqui? Um passarinho me contou que ia ter uma festa. É ISVP por passarinho. Positivamente mágico. Mas se não sou bem-vindo, eu vou embora. Por favor, fique, Sr. Oshiro. É bom ver o senhor. É bom ver o senhor. A Madeline. A Madeline está fazendo aqui uma torta com todos os morangos que ela juntou. Ah, que maravilha, Sr. Ah, que maravilha, Srta. Madeline. Não como torta de morango desde que eu era criança. Isso vai ser incrível. Isso vai ser incrível. Não fique muito esperançoso. Ela não é bem uma confeiteira. Você também disse que eu não era uma alpinista. Bom ponto. Verdade. Não posso prometer estar à altura da expectativa, Théo. Então... Mas dei o meu melhor. Então... Como está? Madeline. Essa é a melhor coisa que eu já provei. Qual é? Fala sério. Ele está certo, meu bem. Ficou deliciosa. Realmente magnífica, Srta. Madeline. Uma sinfonia para as papilas gustativas. Posso receber crédito parcial por ela? Posso receber crédito parcial por ela? Uau. Valeu, pessoal. Me esforcei muito por isso. Me esforcei muito por isso. Aí está, pessoal. O último capítulo. O último capítulo. Capítulo 7 de Celeste concluído. E o epílogo. Com o melhor final. Com pelo menos... 150 morangos necessários. Para obter a melhor torta de morango. Feita pela nossa querida protagonista. Madeline. Mais um capítulo. Capítulo 8. Núcleo. Bom. Como eu havia dito, né? No começo desse vídeo. Eu... Acho que eu até falei no final do último vídeo. Que ainda tem muita coisa para mostrar para vocês em Celeste. Seja que, no caso, são mais dois capítulos. Esse já citado, capítulo 8. Núcleo. Que só pode ser destravado. Jogar o modo normal. Coletando pelo menos quatro dos sete ou seis corações de cristais. Dos capítulos anteriores. Ainda possui as fitas cassetes. Que são conhecidos como os B-Sides. O lado B. E além disso, também existe o C-Sides. O lado C. Que são os B-Sides mais difíceis. E também tem algumas coisas como, por exemplo. Passar de algum capítulo. Sem usar o Dash nenhuma vez. Para conseguir o moelo dourado. Enfim. Tem muita coisa para obter. E coletar. E adquirir. Depois de concluir a história principal de Celeste. Mas pessoal. O que eu queria trazer para vocês. No vídeo de hoje. Foi feito. A gameplay completa. Do sétimo. E último capítulo. Que por enquanto. É desse último vídeo. Também por enquanto. Dessa nossa série. Que eu trouxe para vocês. Nesse mês de Fevereiro. Comemorando 5 anos. Desde seu lançamento. Celeste. Um jogo de plataforma. Que parece que. Você só vai sentir raiva. Mas você sente. Muito mais do que isso. Muitas emoções. Eu não tenho palavras. A não ser. Dizer parabéns. Pela. Extremely ok games. Pela. Pela. Pelo desenvolvimento incrível. E por. Tudo. Em Celeste. Tanto. O jogo principal. Quanto. Tudo. Que ainda falta. Para eu coletar. E fazer. Em Celeste. Como por exemplo. Coletar os. 25 maiores restantes. Do capítulo 7. Mas eu acho. Na verdade. Falta. Dez. É. Vinte. Falta. Hum. Pelas minhas contas. Falta. Acho que. Dez. Dez. Morangos. No capítulo. 7 e esse capítulo 8 possui mais 5 momentos para coletar, totalizando 175 mas pessoal é isso para o vídeo de hoje fim da nossa série principal de Celeste sétimo e último capítulo concluído mesmo ter morrido várias vezes mas o epílogo com o melhor final de Celeste para vocês vamos ver ao decorrer desse ano eu trago tudo que ainda falta fazer em Celeste os B-Sides, C-Sides capítulos sem usar o Dash conectar todos os morangos jogar esse tal capítulo 8 conhecido como Núcleo e como muitos dizem o tal capítulo 9 conhecido como Adeus que dizem que é o maior e mais mais difícil capítulo de todo o jogo de todo o jogo Celeste que inclusive é considerado uma DRC mas que muitos dizem que o capítulo 9 é extremamente difícil talvez mais difícil do que os níveis das fitas cassetes mas pessoal é isso esse é o fim da nossa série de Celeste capítulo 7 concluído e o epílogo com o melhor final com a melhor torta de morango feita pela Madeline bom é isso espero que vocês tenham gostado do vídeo desse nosso sétimo e último vídeo da nossa série de Celeste se você gostou do vídeo já sabe não esqueça de deixar seu like para ajudar se você ainda não foi inscrito no canal se inscreva agora seja muito bem-vindo vídeos todos às segundas quartos e sextas às 11 horas da manhã como eu falei no começo do vídeo vou deixar na inscrição e está aparecendo no card aí em cima para vocês como digestão a minha playlist completa da minha série de Celeste um jogo de plataforma que além de passar raiva é como eu digo várias vezes é uma lição de vida que mesmo passando por muitos problemas situações difíceis principalmente com seu psicológico o que afeta muitas pessoas no mundo real esse jogo demonstra que tudo é possível quando há pessoas que te apoiam e nunca desistir sempre adiante e dependendo se você falhar ou não tente e tente de novo quantas vezes for necessário não sempre deixe o passado para trás na inscrição eu vou deixar também a minha playlist de um outro jogo de plataforma que eu trouxe ano passado que é o clássico Super Meat Boy e como sempre se você quiser dar uma conferida nesse jogo vou deixar o link na descrição para você acessar e comprar Celeste disponível na Steam e além de tudo isso pessoal como sempre minhas redes sociais estão na descrição para você me seguir em todas elas também bom pessoal então é isso vejo vocês então semana que vem no próximo vídeo na nossa próxima série em gameplay aqui no canal mas pode ficar tranquilo que eu irei fazer o meu máximo em trazer tudo que falta trazer de Celeste ainda esse ano talvez no final do ano vamos ver mas que Celeste é um jogo incrível não posso negar bom pessoal então é isso até o próximo vídeo e fui tchau